Música Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 31 de julho de 2014. Está no ar mais uma edição do TV Notícias pela TV Universitária. A UFU recebeu uma audiência pública para discutir a cultura no município. O evento contou com vários representantes culturais reunidos com a Secretaria Municipal de Cultura e o prefeito de Uberlândia. Os diálogos são continuidade da Conferência Municipal de Cultura. O poder público se reúne com uma classe artística com o objetivo de traçar diretrizes capazes de fomentar o acesso à cultura. Hoje, em uma cidade educadora, nós precisamos exatamente assegurar que as pessoas possam ter acesso a esses bens culturais. Nós estamos aqui prestando conta também. Dói-se um ano e sete meses de governo e definindo também aqui, principalmente, um debate intenso que foi feito durante a conferência e que agora nós estamos chegando a uma conclusão, que é sobre o financiamento, que é exatamente a possibilidade de multifundos. Você ter a renúncia junto com o fundo. E isso nós vamos estar, nesse debate aqui, consolidando para que, de fato, a comunidade artística possa ter tranquilidade para continuar desenvolvendo o seu trabalho. Pouco a pouco, grupos culturais e produtores de várias artes tiveram a oportunidade de expor suas ideias. Este delegado do Plano Nacional de Cultura representa a dança, o teatro e a cultura popular de Uberlândia. Para ele, o poder público deve buscar mecanismos capazes de facilitar o acesso dos agentes culturais aos recursos destinados a esta finalidade. Bom, a nossa expectativa maior é que o próprio governo, o nosso prefeito, o nosso secretário de cultura, realmente enxerga que Uberlândia tem pessoas e tem cultura para ser respeitada. Nos vários discursos dentro do evento, um pensamento era comum, a necessidade de revisão dos investimentos em cultura. Foi o que esta representante de um grupo artístico propôs à Secretaria Municipal de Cultura. Ana Paula Rabelo acredita que a política cultural vigente necessita com urgência de revisões. A gente sabe que onde não há investimento, não há crescimento. Então, o setor cultural, ele é como qualquer outro setor. Ele exige investimento porque a classe cultural é uma classe de profissionais. Então, isso é uma coisa que precisa ser pensado, ser discutido e ser informado, e ser vivenciado. Então, o que precisa ser pensado é nessa dimensão aí. É isso que a gente quer do poder público. A audiência busca democratizar as propostas de políticas públicas capazes de fomentar a cultura municipal. Daqui devem partir elementos que também sejam capazes de contribuir com a elaboração de novos projetos. Para o diretor de cultura da UFU, esta é a oportunidade de aproximar ainda mais a sociedade dos planejamentos de ações e instrumentos públicos para o crescimento da cultura. Quero saber a transparência, como é que a cultura poderá, assim, junto, assim como há um plano de habitação, de educação, como, então, podemos pensar um plano cultural e, claro, a necessidade de orçamento é extremamente importante. A sede moral é a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho. Mas como se defender desse tipo de situação? É sobre este assunto que eu converso agora com a advogada Ângela Botelho, que é vice-presidente da UAB. E, Ângela, muito obrigado mais uma vez pela presença hoje para falar sobre a sede moral, algo tão comum e que parece que cresce a cada dia, né? Nesse mundo moderno, as pessoas, nessa relação que existe, inclusive, de relação virtual, nessas mídias e tudo, acaba confundindo as coisas e, nessa hora, tem algum tipo de problema, né? Existe aquele assédio que você, dentro do ambiente de trabalho, acaba prejudicando o seu colega. E como é que é que você caracteriza esse tipo de coisa? Como você bem introduziu no assunto, o assédio moral hoje, ele está bem, assim, impregnado dentro das empresas, dos locais de trabalho, até, assim, são situações bem alarmantes, não só no nosso país, como em outros países também. Então, hoje, o que que é? O assédio moral, ele é uma violência muito interna, muito silenciosa, para o próprio trabalhador ou trabalhadora. É uma ação, ela não pode ser individualizada, ela é bem coletiva. Ali está uma pessoa, um trabalhador, sendo ofendido da forma no assédio moral e, ao mesmo tempo, vários colegas de trabalho estão ali presenciando de forma silenciosa aquela situação. Às vezes, o assédio vem até do próprio colega na mesma função, ou em hierarquia, ou um colega superior, e que faz com que aquele trabalhador comece a sentir a sua dignidade, a sua moral, o seu psicológico muito ofendido. E, com medo de perder o emprego, ele acaba se sujeitando àquela situação de humilhação e constrangimento dentro do seu exercício de trabalho, da sua jornada de trabalho e também na sua função. Isso tem que ser ocorrido quando ocorre no próprio local de trabalho. Pois é, mas como caracterizar o assédio? Até que ponto uma coisa é assédio ou não? Por exemplo, a brincadeira de colega para colega, ou do chefe para o colega e vice-versa, essa brincadeira pode ser entendida de uma má forma e pode virar um assédio? Na realidade, o assédio moral tem que ser repetidamente. Ele não pode ser uma vez e já considerar um assédio. E tem que ser de uma forma prolongada ao longo da jornada de trabalho, ao longo do exercício na função. E, na realidade, se você faz uma brincadeira no dia a dia, uma brincadeira que é comum entre os colegas, que todos fazem, isso não é um assédio moral. Mas, a partir do momento que um procedimento, vamos dizer, tem uma pessoa num cargo, ela precisa ser promovida e, por uma questão, um exemplo, um dos exemplos, são vários, se ela precisar ser promovida e ali o seu hierárquico, não, vou promover uma pessoa que já está até a menos tempo de trabalho naquele local de trabalho e, por uma questão de perseguição, é promovido. Isso pode ser considerado. Isso, isso é um assédio. São vários exemplos. Na realidade, isso está hoje muito comum nos locais de trabalho. Pois é, e o que fazer diante disso? Como se defender dessa situação e a atitude a tomar quando existe assédio moral? Nós, como advogados que militam na área trabalhista, a gente sempre orienta o trabalhador a procurar o seu RH, procurar o psicólogo do setor da empresa. Se tiver alguma dificuldade, procurar o próprio jurídico da empresa ou se o jurídico da empresa não estiver resolvendo, impedindo esses acontecimentos, procurar um profissional da área que a pessoa confie, para que ela possa ser orientada, até para impedir. E tem as instituições também, que é o sindicato, que tem todo esse aparato para estar dando uma... resguardar o direito do trabalhador numa situação dessa. Na sua opinião, como profissional da área de direito, na sua experiência, existem muitos casos aqui em Uberlândia de assédio moral e desses casos, quantos, pelo menos uma porcentagem, mais ou menos, quantos vão parar na justiça porque não existe acordo dentro da empresa? Realidade existe muito com o mundo moderno e a globalização e isso foi... aumentou bastante. Só que hoje, assim, para que a pessoa faça essa prova, a pessoa que está sendo humilhada, constrangida, é uma prova com muita dificuldade, que ela vai ter que pegar o ambiente de trabalho, as pessoas que estão ali, para que possa estar testemunhando. E se eles estão trabalhando, dificilmente eles vão se dispor a ser testemunha. Mas há outros meios hoje. Há hoje, há e-mails, gravação. Então, há vários procedimentos que o próprio trabalhador, ele pode agregar esses dados para que ele possa fazer sua prova. Ok, Angela, muito obrigado mais uma vez pela presença, pelas explicações e volte sempre, tá? Obrigada, Kelsa. Boa tarde. Previsão do tempo em Uberlândia para esta sexta-feira. O dia amanhece frio e à tarde sol entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima 26. Veja o tempo em algumas cidades de Minas. Em Monte Carmelo, sol com algumas nuvens ao longo do dia. Não deve chover, mínima de 12 e máxima de 25 graus. Em Araxá, o dia amanhece frio, mas ensolarado. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 13 e a máxima pode chegar aos 25 graus. À sexta-feira, em Uberaba, também será de frio. Pela manhã, sol entre nuvens e sem possibilidade de chuva ao longo do dia. Os termômetros devem apresentar mínima de 13 graus e máxima de 28 graus. Em Ituiutaba, não há previsão de chuva para todo dia. O sol também aparece entre nuvens. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 29 graus. E não saia daí que depois do intervalo a gente volta com mais informações para você. Já, já! Legenda por Sônia Ruberti Amém.